A tranquilidade total, ou nada, bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos, bem-vindos a mais uma chamada. Galera, o negócio é o seguinte, 6 horas, tá começando a minha live lá na Hitbox, livezinha de aniversário, vai ser o único link aqui na descrição. Espero vocês lá, tem vários jogos bacanas pra gente poder jogar lá. Vou jogar todos os jogos que a galera quiser, o Mighty No. 9, vou jogar The Mind of Eyes aqui, vou jogar Splunk, vou jogar League of Legends, vou jogar o que o pessoal decidir, beleza? Eu quero só passar bons momentos com os meus amiguinhos e aguardo todo mundo lá, só lembrando, dia 24 dos 6, 6 horas, começando lá no Hitbox. Belezinha, galera, então é isso aí, grande abraço pra geral, valeu, falou, fui, tchau!